Você sabia que um macaco no ombro pode causar incêndio pra você? É uma analogia aqui que eu faço, tá? Imagina a seguinte situação, na tua empresa você tem lá vários macacos que você carrega no teu ombro, que ficam ali. O que são os macacos? São as tarefas que você tem que fazer, as coisas que você tem que fazer, as responsabilidades, aqueles resultados que você tem que entregar. Legal, aí de repente você diz assim, eu não aguento mais carregar tanto macaco. Eu preciso de alguém que me ajude a carregar esses macacos. Então eu vou lá e contrato alguém, ó, fulano, esse macaquinho, você me ajuda a cuidar? Ah, ajudo sim, pode deixar, então tá contratado. Aí pega o macaquinho e coloca lá no ombro do outro, tá? Aquela pessoa que foi contratada pra isso. Só que de repente, o macaquinho começa a reclamar de alguma coisa, começa a brigar. E o colaborador que tá ali ajudando o cuidar do macaquinho, Ó, chefe, deu um problema aqui, o macaquinho agora tá brigando. Ah, então deixa que eu vejo, traz de volta pra mim aqui que eu vou cuidar do macaquinho. Quando ele estiver feliz, eu te devolvo. O que que é isso? Você tá contratando pessoas pra ajudar, ajudar a fazer determinadas tarefas. Todas as vezes que você contratar alguém pra ajudar, cara, você vai me ajudar. Qual é a conotação que você dá pra tua equipe? A conotação é que, cara, você é um mero ajudante. Você tá só pra me dar uma mão, mas se dá problema, eu que resolvo. Isso é que ele entende. Então, pra resolver isso, o que que você tem que fazer? Cada pessoa que você contrata, você tem que pensar o seguinte. Qual é o papel dessa pessoa na minha empresa? Qual a responsabilidade dessa pessoa? O que que eu espero dela? O que que ela tem que entregar pra mim? Todo dia? Toda semana? Todo mês? Como que tem que ser? Pronto. Assim você alivia incêndios. Você tira os macaquinhos, né? Tira o fardo do seu ombro e passa pras pessoas.